Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí pelo título, hoje é um vídeo de recebidão, recebidão de respeito, gente, que eu tô apaixonada por esses produtos da Rosa Max Clean. Gente, tô... Ai, não sei nem falar, gente, porque sabe quando você arruma uma parceira, mas que, acima de tudo, você ama os produtos deles? Então, gente, tipo assim, eu tô muito realizada porque eu tô com uma parceria de um produto que eu realmente gosto, entendeu? Produtos que fazem a diferença no meu dia a dia e que eu realmente amo mesmo. Então, é muito prazeroso você poder falar de uma coisa que você sabe que é verdade, que você não tá mentindo por ser parceria nem nada, sabe? Porque tem muitas blogueiras aí que mentem sobre o produto, né, por parceria. E eu não, gente. Tô podendo falar de uma coisa que eu amo realmente, que tá fazendo parte dos meus dias. Então, eu vim mostrar pra vocês. Tá aqui a caixa, ó. Não vou conseguir pegar a haja porque tá muito pesada. Olha isso, gente. Eu ganhei um recebidão da Rosa Max. A gente tá com uma parceria super legal no Instagram. E eu resolvi trazer essa parceria aqui por YouTube. Por que não, né? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês produto por produto que eu estou amando. Se você mora aqui na região, pode comprar sem medo porque eu garanto que é produto de qualidade, tá bom, gente? Então, chega de blá, blá, blá. Já vou pedir pra vocês seguirem eu e a Rosa Max, tá? Vocês seguem o Instagram deles também porque vocês vão ficar por dentro de todas as novidades que eles postarem lá. E é isso, meus amores. Bora pro vídeo. Bom, alguns produtos aqui vão estar um pouquinho usados, tipo assim, sabe? Mas é porque eu quis usar os produtos pra vir contar pra vocês o que eu achei, entendeu? Porque não adianta nada eu vir aqui mostrar um produto que eu não usei. Então, eu experimentei todos pra vir falar com segurança o que eu achei de cada produto, tá? Vou começar falando aqui pra vocês desse limpador. Esse daqui eles me enviaram. Foi o primeiro produto que eles me enviaram, que é meu xodózinho. Foi o que firmou nossa parceria, assim, né? Foi esse produto que eles me enviaram, que é o lançamento deles, que é o limpador perfumado. Não sei se vai estar ao contrário aí na câmera, gente, mas acredito que não. Mas, ó, esse daqui é o de essência Puro Carinho. Tem mais dois. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó, eu só tenho três aqui pra mostrar pra vocês, mas tem mais um da linha. Vou deixar passando aqui. Tem o Puro Carinho, o Intense e o Encanto. Aqui fala, gente, ó, vou falar pra vocês meio por cima aqui pra que serve, ó. Aqui fala assim, ó. Limpador perfumado Rosa Max Clean é um limpador de uso geral, com agradável perfume, facilmente solúvel, em água e de fácil aplicação. Ele é indicado para limpeza rápida e eficiente de superfícies em geral, tais como pisos, paredes, azulejos, fogões, geladeiras e fórmulas, etc. E, gente, eu tô apaixonada por esse daqui porque até então eu só tinha usado, da linha deles, esse limpa-piso gel de querosene, que eu já vou falar dele pra vocês. E ele dá um brilho tremendo no chão, tremendo. Eu achei que não fosse capaz de achar um produto que superasse a querosene, né, o gel de querosene. E sim, gente, esse limpador perfumado eu coloquei nesse vidrinho aqui, ó, que eu já vou espirrando diretamente no chão quando eu vou passar pano. E ele deixa um perfume e um brilho incrível no chão, gente. Eu tô, assim, em love com esse limpador perfumado. Então tem quatro essências deles, quatro fragrâncias diferentes, né, e eu só pude testar três por enquanto. Mas logo eu já comprarei a outra pra testar também porque eu tô em love com esses produtos, sério. Eu não tenho nem, eu não sei nem o que falar, gente, de tão bom. Ele vem, como eu falei pra vocês, ele vem, assim, com essa tampinha, mas eu coloco esse borrifador pra ele render bem mais, né, porque a gente gosta de economia, dona de casa gosta de economia. Tá, agora eu vou falar pra vocês aqui do... Ai, gente, tenho o que falar pra vocês esse produto. Eu vou falar pra vocês do gel de querosene. Gente, não que ele seja querosene, tá? O nome dele é gel à base de querosene. Ele é um limpa-piso, ou seja, um sabão pra você lavar o piso, tá? E aqui ele fala, ó, que ele limpa, dá brilho, elimina odores, espanta insetos, desenho em gordura e perfuma. Então, ele é excelente... Deixa eu balançar aqui pra misturar. Ele é excelente pra aquela época de escorpião. Aliás, essa época que estamos vivendo de escorpião, né, que tá uma epidemia de escorpião aqui na minha cidade. Tem esse daqui também, ó, que é o original, que não é perfumado. Esse é original e esse é perfumado, tá vendo? São o mesmo produto, porém um é perfumado e o outro não. Mas eu tô assim, gente, in love com esses produtos. Porque, como vocês sabem, eu sou a louca, eu tenho muito medo de escorpião e tá resolvendo super aqui em casa. E como eu sou a doida que passa, tipo, seis panos por cada cômodo, então eu prefiro lavar. Eu lavo, depois tiro a espuma com o rodo e passo um pano e a casa tá limpa, perfumada e sem risco de insetos. Fala a verdade, é perfeito, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês outro produto deles aqui, ó, que eu tô amando também, amando, que é o gel de eucalipto e o gel de pinho. Eles também são limpa-pisos, porém esse aqui é a base de pinho e esse é a base de eucalipto, né, ó. E é muito, muito, muito cheiroso, muito agradável. Eu, como dona de casa, amo o cheirinho de eucalipto no banheiro, na casa, então tô super amando esses dois produtos também. Já usei eles e super amei, gente. Aqui fala a mesma coisa, ó, esse daqui ainda é gel de eucalipto com citronela. Então, ele é perfeito, né, gente? Aí tá escrito aqui, ó, limpa, dá brilho, elimina dores e desembordura também. E aqui tá falando, gente, que o modo de usar é o que eu faço, ó, diluo uma parte do produto em até 10 partes de água. Aplique com esponja ou vassoura, deixa agir por alguns minutos, esfregar se necessário e enxaguar. Mas, gente, esse daqui, ó, que é o de espantar insetos, ele não fala de enxaguar. Se necessário enxago, então eu não enxago, tá? Esse daqui eu só passo no chão, tiro o excesso com o rodo e passo o pano, tá? Limpo e cheiroso e brilhando assim como eu gosto. Tá, outro produto que eu estou amando é esse aqui, ó, querosene perfumada. Já falei pra vocês que eu usava querosene aqui em casa, no banheiro, né, que dava um cheirinho super agradável. Então, essa daqui é querosene perfumada, só que é de outra marca, da marca Rosa Max, que é a marca que eu tô apaixonada, né? E aqui, gente, fala várias utilidades que tem que eu, como dona de casa, não sabia, gente. Eu só passava no chão, mas ele é um removedor. Ele tem, tipo, outras funções que eu nem sabia. Aqui tá falando, ó, que é para limpeza de graxa, de óleo, tintas e gorduras em azulejos, móveis cromados e dinox. É, e manchas. Gente, eu não sabia, sério, eu não sabia disso daqui. Então, agora eu já tenho o meu removedor aqui pra usar quando eu estiver precisando em alguma dessas ocasiões, né? In love, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês um quartetinho que eu vou usar nas minhas roupas essa semana. Eu já experimentei um pouquinho umas peças íntimas que eu lavei, mas agora eu quero experimentar na roupa, quero ver como vai ser. Eu quero usar esse quartetinho aqui, ó, que vai ser o Lava Roupas Líquido Rosa Max Clean Ative. Aqui tá escrito assim, ó, mais poder de limpeza e mais eficiência. Rende mais e seguro para roupas brancas e coloridas. E o melhor, gente, concentrado. Então, tô super ansiosa pra lavar as minhas roupas com esse, como vocês podem ver, já experimentei, ó. Mas quero lavar agora roupas mesmo com ele, ó. Então, o meu quartetinho vai ser ele. O amaciante de roupas Carícia, ó. Vou usar ele junto. E vou colocar também o alvejante, que é esse aqui, ó. Aqui. Alvejante sem cloro. Tira manchas seguro para camisetas brancas. Então, aqui tá falando, gente, ó. O alvejante sem cloro é específico para eliminar as sujeiras difíceis do dia a dia e facilitar a lavagem e remoção de manchas de roupas brancas e coloridas. Então, eu vou colocar o sabão líquido, o alvejante lá no dispenser do alvejante, o amaciante. E uma diquinha que eu tenho pra dar pra vocês aqui, que eu já dei lá no Instagram, é tipo, em dias chuvosos, como está assim hoje, ó. Colocar uma ou duas, três tampinhas de álcool aromático. Eu colocava algo comum, né, mas agora vou usar álcool aromático, gente, tá escrito... E ele não serve só pra roupa, tá, gente? Tá escrito assim, ó, limpeza geral. Enxágue perfumado, fragância duradoura, etanol 46.2 e NPM. Então, aqui tá falando, ó, atrás. O produto é indicado para enxágue de roupas e limpeza de objetos, móveis, banheiros, estofados, pisos, laminados. Então, pra mim vai ser bom, né, porque eu sempre faço aquela misturinha de vinagre com álcool pra limpar meu sofá. Posso usar só ele, porque já tem a fragrância e já é álcool, né, e é ótimo pra limpar espelho também. Então, tô super ansiosa pra usar. Esse daqui eu não usei ainda, então eu quero usar esse quartetinho aqui, ó, que é o alvejante, o sabão líquido, o álcool e o amaciante. Tô super ansiosa pra usar os quatro juntos. E assim que eu for usar, vou contar pra vocês lá no Instagram, tá? Tô super, super apaixonada. Agora eu vou mostrar pra vocês esse produto aqui que eu não conhecia, gente, que é o Clorogel, múltiplo uso, rosa Max Clean. Ele, gente, é 3 em 1. Limpa, desinfeta e desengordura. Aí aqui tá falando assim, ó, indicado para limpezas de piso, paredes, azulejos e outras superfícies laváveis e resistente ao cloro. Modo de usar. Dilua uma parte do produto em 5 a 10 partes de água. Então eu tô ansiosa pra usar ele pra lavar o banheiro, tipo assim, quando a gente quer passagem. A gente não, eu, no meu caso, eu passo sabão em pó e água sanitária no chão, né, pra esfregar. Agora não, eu vou usar só esse Clorogel, porque ele é tipo já um sabão, entendeu? A gente não precisa jogar sabão em pó junto, ele já vai ensabuar e desinfetar, né? Tá escrito aqui, ó, limpa, desinfeta e desengordura. Então, vai ser perfeito pra lavagem do banheiro e outras superfícies também que eu achar necessário, né? Então esse é o Clorogel, ó. E é muito, tipo, eu fico pasma com os produtos da Rosa Max, que é muita facilidade pro nosso dia a dia, sabe? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês desse querosene aqui, tá? O meu marido usou no carro e ele dá um brilho tremendo. Meu marido foi passando, diluiu, né, no balde de água, foi passando com a esponjinha própria de lavar o carro e depois enxergoando. Gente, eu vou deixar a foto aqui pra vocês. O carro ficou brilhando. Eu tô até com medo. Agora ele vai catar meu gel de querosene pra lavar carro, gente, pra lavar carro. Agora eu quero falar pra vocês do desinfetante. Eles também têm a linha de desinfetante, ó, de várias fragrâncias também. Essa daqui é a fragrância Amore. Ação bactericida para uso geral, ó. Desinfetante, todo mundo sabe pra que eu uso desinfetante, né? E eu uso principalmente no banheiro. Aqui tá escrito, ó. Indicado para desinfecção e limpeza de banheiro, piso, azulejo, vaso sanitário, ralo, pia, lavatório e entre outros. Vai ser super útil aqui em casa também. A gente gasta um desinfetante, vê, água aqui em casa. Então vai ser bem útil também esse desinfetante da Rosa Max Clean. Outro produto que temos aqui. Esse daqui, confesso pra vocês, que eu não usei ainda. Porque eu peguei ele em mãos esses dias, essa semana. Mas eu quero falar pra vocês desse limpador mágico Rosa Max Clean. Multiuso Concentrado. Alto rendimento para uso geral. Aqui tá falando, gente, que é indicado para limpeza geral. Sendo eficiente para limpeza de gordura, de cozinha. Foi o que ela me explicou. Porque esse dia eu tava limpando o armário com um limpador perfumado. Que, por sinal, é muito bom. Adorei, viu? Ele deu um brilho tremendo no meu armário. Mas aí ela me indicou esse daqui. Ela falou que ele é limpeza de gordura de cozinha. Coifa. Que vai ser muito bom pra quando a gente comprar o nosso sugar, né? Parede e porta lavável. Sanitário, piso, móvel metálico, divisória e cera vermelha. Por ser desengraxante. Olha só, gente. Desengraxante. Também é usado na limpeza de máquinas, entre outros. Gente, é muita facilidade com esses produtos, sabe? Assim, é muito... É... Que nem a gente ter uma vida corrida, né? Dona de casa. Isso daqui ajuda muito, gente. Eu vou usar ele no fogão. Que ela falou que é muito bom. E nos armários também. Gordura. Sabe? Eu não sei se na casa de vocês eu junto aquela gordura em cima do armário. Que cai terra e pega aquela crosta. Aqui, pelo menos, a gente não tem o sugar. Então, toda a gordura que espirra do fogão... Não sei como, gente. Ela é impregna lá em cima do armário. Então, eu creio que isso daqui vai ser muito bom pra isso. Que nem meu marido que limpa pra mim lá em cima da geladeira e em cima do armário. Então, eu creio que isso daqui vai ser ótimo pra isso. Não sei se vocês têm esse problema aí na casa de vocês. Mas aqui tem. Porque a gente ainda não tem o sugar, né? O depurador de ar. Então, sempre dá aquela sujeirinha lá. Quero falar pra vocês também... Aqui. Do facilitador de passar. Vocês estão vendo aqui que antes de gravar o vídeo, eu já usei quase metade do vídeo. Eu não. Meu esposo. E, gente, ele tá apaixonado. Ele falou, amor, olha aqui o cheiro da minha roupa. E ficou super fácil de passar. Ele falou que ficou passado. De como que a roupa fica fácil. Olha o nome dele. Facilitador de passar. Ó. Lizinho. Tá vendo? Aqui, fala assim, ó. Modo de usar. Agite produto indicado para facilitar o trabalho de passar roupas. Além de proporcionar melhor acabamento. Deixe as roupas suavemente perfumadas. Modo de usar. Agite bem antes de usar. Coloque em um frasco com spray e vá borrifando na roupa antes de passar o ferro. Mas esse daqui já veio com um borrifador. Tá vendo, ó? E, gente, meu marido amou. É ele que passa a roupa de serviço dele quando ele vai trabalhar, né? E eu quase não passo roupa. Eu passo mais o Miguel e da Isabelle. Então, ele usou primeiro do que eu. E já usou metade do vidro, quase, ó. Ele disse que é maravilhoso, gente. E ele falou que fez até quininha nas roupas, assim, sabe? Conforme ele foi passando a quininha, foi ficando, assim, na roupa. Ele adorou, adorou mesmo. Então, eu tô muito ansiosa pra usar. Mas já posso falar pra vocês que o meu marido amou. E fora, gente, que ele veio me mostrar o cheirinho da roupa. Tava super, super cheiroso. Ah, gente, e ele não é, não é, tipo... Tem muita gente que coloca amaciante com água pra passar a roupa. Esse não é, tá, gente? Ele é próprio pra isso. É um facilitador de passar. Então, é outro xodózinho pra facilitar a minha vida. Agora, eu quero falar pra vocês esse xodózinho. Quem tem box no banheiro de vidro em casa sabe o que eu tô falando. Como é chato e estressante limpar aquele box, gente. Mas, Rosa, Max, Clean desenvolveram um limpa vidros, limpa top, superfícies em geral. Ó, vidro, espelhos, inox, fogões, gorduras e paredes. Então, é completinho, né? Tô super amando ele pra limpar o espelho do banheiro e o box. Então, ele tá sendo super útil aqui em casa também. Já usei, ó, como vocês podem ver. Amei. Aqui tá falando que o modo de usar é de lua uma parte do produto até dez partes de água. Mas eu não fiz isso, não. Eu peguei, lavei um pano, espirrei no pano e fui passando no box. Molhado, sabe? Depois vim secando com papel toalha. Fica brilhando. Eu até gravei um videozinho que eu vou soltar lá no Instagram. Porque ele ficou... Meu box ficou brilhando com ele. Eu vou soltar o videozinho lá no Instagram. E aqui eu tenho pra mostrar pra vocês o penúltimo produto, que é a água perfumada requinte, ó. Gente, sabe aquele dia que você quer deixar a sua casa cheirosa? Eu usava aqui em casa, gente, amaciante misturado com álcool. Mas nem se compara ao cheiro que é esse daqui, gente. Ele é muito, muito, muito cheiroso mesmo. Então o que eu faço? Eu acabo de limpar a casa, vou lá, pego meu cheirinho, espirro nas cortinas, espirro no sofá, nos tapetes da casa. E o cheirinho fica por muito tempo. É muito duradouro o cheirinho dele. Que é a água perfumada. Ele tem mais fragrâncias, vou deixar passando a foto aqui pra vocês também. E é outro xodózinho. Aliás, eu tô em love com todos os produtos, gente. Minha vontade de abraçar tudo, porque eu tô em love com tudo. E por último, mas não menos importante, que é meu outro xodózinho. O xodózinho meu e do meu marido, que ele também super amou. É a água de lençol. Eu tô com duas aqui, ó. Vou mostrar uma pra vocês. As duas é da mesma fragrância, porque a gente amou essa fragrância aqui, que é a soft. E, gente, meu marido tá apaixonado. Por quê? Quando a gente acaba de trocar o lençol da cama ali, a gente vai lá... É água de lençol isso daqui. Até esqueci de falar. Água de lençol. Aquele é água perfumada. Esse é água de lençol, tá, gente? Ele serve também pra cortinas, tapete, sofá. Mas a gente tá usando esse só no lençol e no ar-condicionado. Porque o meu marido tá passando no... espirrando no filtro do ar. Então, quando joga o ar, o ar-condicionado, isso daqui fica com aquele cheirinho incrível no quarto. Cheirinho de limpeza. Quem não gosta, né, de um cheirinho de limpeza? E ela vem nessa embalagem super moderna, ó. Vem aqui um lacre, ó, que você passa pra cá, ele espirra. Você vira pra cá, ele fecha. Ótimo pra criança não mexer, né? Então, é maravilhoso. Tô apaixonada, gente. Eu e meu marido tá apaixonado por esse produtinho aqui. A gente acaba de limpar a casa e vai passar no nosso lençol. A gente vai dormir, tá? Um cheirinho muito, muito, muito agradável. Esse daqui, como eu falei pra vocês, é da fragrância Soft, tá? E estamos em love com esses produtos, gente. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse recebidão que eu tô assim, gente. Eu já falei aqui, mas eu quero falar de novo que eu tô apaixonada por esses produtos. Se você tá me assistindo e é dona de casa, gosta de casa limpa, gosta de casa cheirosa, pode investir nessa marca que vocês não vão se arrepender, tá? Quero falar pra vocês aqui também que se você mora aqui em Valparaíso, na minha cidade, já tem uma loja física aqui que vende. Vou deixar passando o Instagram deles aqui pra vocês. Lá tem todos esses produtos da Rosa Max que eu mostrei aqui pra vocês. e muito mais. Lá também vende pá, vassoura, vende produtos de piscina, produtos pra limpar carro, cesto de roupa. Lá vende muita coisa, gente. Eu fiquei, tipo, em êxtase a hora que eu entrei na loja. Porque, como vocês sabem, eu gosto muito de casa limpa, casa cheirosa. Então, a hora que eu entrei lá, eu me senti no paraíso. Ai, tô no paraíso com tanto produto de limpeza aqui. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrita, pra acompanhar o nosso dia a dia aqui usando todos esses produtos que vocês vão me ver muito usando ele aqui, porque eu tô apaixonada. Mais uma vez, vou falar. Tô apaixonada, gente. É sério mesmo. Tô em love com esses produtos aqui. Então é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!